Bom pessoal, vamos verificar mais algumas funções que estão atribuídas ao menu Inserir. Uma delas é o comentar. Observem que, se nós clicarmos em algum desses pontos do texto, depois de inserir, comentar, uma caixa auxiliar lateral vai abrir para você criar algum comentário. Estudo relacionado ao tema, enfim, só um exemplo. Comentar. Pronto. Meu comentário foi realizado. Ou seja, as pessoas que tiverem acesso a esse material observarão os meus comentários e poderão comentar em cima dos meus comentários, dar opiniões, executar modificações no texto baseado nos meus comentários, caso eles tenham a permissão de edição e assim vai. É uma ferramenta bastante interessante para discussão em grupo sobre um texto, determinado tema, enfim. Temos também nota de rodapé. O que é nota de rodapé? É uma pequena explicação sobre um determinado ponto no texto. Por exemplo, eu fui ali e inseri nota de rodapé. Ela já apareceu pronta para mim. Eu tenho um númerozinho ali, 1. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o 1 aqui. Fundamentação teórica. Vou marcar o 1. Vou aqui em formatar. Vou escolher sobrescrito. Aí, o 1 foi lá para cima. E aqui eu vou explicar o que significa essa fundamentação teórica. Seria uma breve explicação do texto que você acha importante que o leitor tenha esse acesso. Continuando, no menu inserir, temos a opção caractérias especiais. Como é que ela funciona? Inserir caractérias especiais. São aqueles caractérias diferentes que nós podemos selecionar em algum momento e utilizar no texto. Tem as categorias aqui. Os tipos. Tem vários tipos de caractérias. Símbolos. Pontuação. Latim. Ok. Diversas escritas diferentes. Escritas que não são convencionais. Ok. Você pode selecionar. Um aqui. O mouse em cima. Parado. Ele explica um pouco melhor sobre cada um daqueles símbolos que você estiver visualizando. Ok. Certo. Dois cliques aqui e o símbolo vai para lá. Ok. Estão aqui os vários símbolos que eu inseri através da opção de caractérias especiais. Temos também uma linha horizontal. Caso eu queira dividir esse texto por algum motivo utilizando uma linha, posso usar, inserir linha horizontal. Ok. Vou desfazer. Posso utilizar, acrescentar uma numeração de página ao texto. Essa numeração pode ser canto superior direito ou canto inferior direito. A ABNT indica que a numeração tem que ser superior direito, sendo que a primeira opção, ele começa a numeração a partir da primeira página do texto. E a segunda opção entende que a primeira página é uma capa e a numeração começa da segunda página em diante. Então, uma opção para contar o número de páginas, eu posso clicar aqui no local, inserir contagem de páginas. Duas páginas, ou seja, esse texto aqui meu tem duas páginas. Certo. Também podemos inserir uma quebra de páginas. Você vai criar uma separação entre páginas no texto. Uma separação no texto, você pode configurar de uma forma uma determinada área e configurar de uma outra forma a partir da outra parte do texto. Podemos editar o cabeçalho do texto, que essa parte é superior, com informação que vão se repetir durante o texto inteiro. E podemos também editar, sair do cabeçalho, podemos também editar inserindo rodapé, que é a parte inferior do texto. Se nós clicarmos com o mouse nessa região, ele já habilita essa função. Tá ok, gente? Até a próxima aula! Tchau!